Olá, Rafael. Eu vou conversar com o seu pai. Tudo bom, Rafael? Hoje a gente vai falar por quê? Qual assunto? O que você quer saber? Comida saudável, também... Pátio! Sim, comida. Árvore de comida. Sabe o que é importante a gente entender, Rafael? Que é a árvore que traz a comidinha, a fruta, o chão que traz os legumes, ele não vem do mercado. Você saber que a comida não vem do mercado. A comida vai para o mercado porque ela vem da árvore. Não é isso? É, ele vem do fazendeiro. Do fazendeiro, ele vem da fazenda. A comida não é criada no mercado. Né? Mas o que você quer saber? Que a árvore que traz a comidinha. Então, a árvore tem várias árvores. Mas a gente pode fazer uma sobre o outro assunto depois, né? A gente pode fazer um assunto que já está legal, tá? Deixa o like aí, né? Deixa o like aí, né? Deixa o like aí, né?